Acordar bem cedinho e dar uma caminhada na areia da praia. Esse é um dos privilégios de quem mora em Arraial do Cabo, chamada pelos turistas de Caribe Brasileiro. Pelas imagens, dá pra entender o porquê, né? Esse povo acolhedor também acorda cedo pra deixar a praia prontinha pra receber os visitantes. O cabista possui algumas peculiaridades. Dizem por aqui que tem gente que fica na beira da Praia dos Anjos dando vaia pras caivotas. Ui, cagado! Ei, bobalhão, pegou nada, olha lá! Pra entender melhor, com a palavra, o escritor Ronaldinho Fiado. Começou com os pescadores. Os pescadores são homens que vivem na beira da praia, esperando o pescado. E ele é um observador. Ele tá ali, olhando o mar. Ele tá na beira da praia, mariscando, pegando peixe. E quando a gaivota, ele dá aquela rasante pra pegar o peixe, que falha, né? Que não consegue pegar o peixe, né? Aí o pessoal dá... O pescador dá la vaia. Uuuu! Né? Todo mundo dá la vaia. E assim se faz quando alguém faz alguma coisa errada, né? Que não dá certo, o pessoal chama-se da vaia na gaivota, né? Mas tem muito mais pra contar do cabista. Como o jeito de falar. Um dialeto próprio. O cara, quando vai pra uma festa, vai namorar, ele fala assim, Ah, vou dar uma curricada. Se a festa foi muito boa, se a festa de fulano encheu o porão em convés. Então é ligando o cotidiano da pesca junto ao modo de vida de Arraial do Cabo. E foi assim e continua até hoje. O que foi no passado uma vila de pescadores. Mas o lugarejo cresceu e se transformou em uma das cidades turísticas mais importantes e visitadas da região dos lagos. Fundada em 1503, com a chegada de Américo Vespúcio, Arraial do Cabo foi elevado à categoria de município apenas em 1985, quando se emancipou de Cabo Frio. Apesar da evolução, a cultura cabista permanece viva. Sempre com uma relação muito forte com o mar, de águas cristalinas, de onde muitos moradores tiram seu sustento. Seu Tamico já produziu centenas de peças durante os 58 anos de trabalho na beira da praia. São caícos, peixes e outros objetos artesanais. Eu nunca tive brinquedos, então em criança a gente tinha que fazer os nossos brinquedos. E eu fui crescendo e comecei a fazer miniatura, embarco, e comecei a trabalhar na praia, ajudando os outros. Depois comecei a me profissionalizar. A identidade cultural se reflete diretamente no estilo de vida da população. Em dias de mar calmo ou agitado, essa é uma cena comum para quem vive aqui em Arraial do Cabo. Dá para ficar horas apreciando o movimento do pescador, jogando e retirando a tarrafa do mar. Essa foi uma das primeiras formas de captura de peixes utilizadas pelo homem, capaz de trazer o pescado em grande quantidade. O instrumento de pesca já foi sinônimo de fartura por aqui. Mestre Chonca que o diga. Eu consegui jogar a tarrafa e ela abriu toda, com 26 braços. Ela abriu toda em cima da manta de paraquim, não era um cardume, era uma manta. Quando a tarrafa fechou, não podia puxar, eu não conseguia puxar. E a rapaziada começaram a ajudar a puxar. Eram oito pessoas a tentar puxar. Com uma média de 200 a 300 quilos. Grande parte desse pescado vem parar na sede da cooperativa de mulheres nativas da região dos lagos. Aqui elas dão aulas de culinária tradicional e pesca. Nós temos várias mulheres que saem para pescar, saem por volta de quatro horas da tarde, volta às duas da manhã, à meia-noite. Depende muito da pescaria. E além de nós trazermos o peixe para casa e para a cooperativa, é uma coisa maravilhosa estarmos no mar. Nossa equipe foi convidada a experimentar uma receita tradicional. Peixe salgado com banana. Prato preparado na hora, com muita dedicação. Realmente está uma delícia. E como dizem os cabistas, porro na lula. Essas são algumas histórias do jeito cabista de ser. Do povo que vive numa cidade linda e acolhedora. Sempre pronta para receber os visitantes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto